E o teste consiste o seguinte, as atletas fizeram um exame de urina na chegada no vestiário, com isso eles nos passaram qual o nível de hidratação pré-treino e durante o treino elas usaram uns adesivos em alguns pontos do corpo que captam o suor. Esse suor foi analisado e aí nós sabemos o que foi perdido durante o treino. Então sabendo isso individualmente, o quanto cada uma perdeu de líquidos, de sódio, consequentemente o quanto consumiu de líquido, o quanto consumiu de carboidrato durante o treinamento, o quanto consumiu de Gatorade, aí a gente tem um perfil individual das atletas do nosso grupo. Então baseado nessa perda, o quanto cada uma tem que consumir de líquidos, de Gatorade, de água, de carboidrato, de sódio, durante os treinos e os jogos, que é para manter um nível alto de desempenho.